Os Vedas são a primeira literatura do mundo em absoluto. Antes deles não existiam outros livros. Como poucos sabem, foram postos por escrito muito antes da existência de civilizações como a Mesopotâmia, o Egito, a Grécia e a China. Apesar de serem os mais antigos manuscritos da Terra, surpreendentemente eles contêm todos os aspectos da vida. E são considerados a mais elevada autoridade filosófica do homem. O tempo não alterou a validade dos ensinamentos contidos nos Vedas. A matemática, as leis da física e da física quântica, a medicina, a arquitetura, o yoga, as artes, a música e outras gamas do conhecimento estão todas codificadas nestes textos que descrevem perfeitamente três diferentes níveis de realidade. A matéria, como a podemos experimentar, as energias do cosmos ou a matéria sutil e, por fim, a espiritualidade, aquilo que é absoluto e não material. Antes da escrita, os mantras, os versos védicos eram tradição verbal e foram compilados na forma em que estão hoje por Vyasadeva, mais de 5.000 anos atrás. Os primeiros livros são quatro, o Rig Veda, o Yajur Veda, o Sama e o Atarva Veda. Como partituras de uma extensa obra sinfônica, outros manuscritos também possuem a mesma perfeita poesia e a mesma precisão em relação ao seu conteúdo, tais como os Upanishads, os Puranas, o Mahabharata, o famoso Bhagavad Gita, considerado a quinta essência do conhecimento espiritual. O Brahma Samhita, o Chaitanya Bhagavad Gita, também fazem parte desta impressionante revelação sobre os aspectos secretos e profundos da existência. Os textos foram escritos em sânscrito, a primeira língua do mundo, e que recentemente foi apontada pela NASA como a única capaz de fazer funcionar a inteligência artificial dos robôs. Todos os temas relativos à ciência e à espiritualidade conhecidos atualmente estão contidos nos Puranas. A teoria da relatividade, o cálculo da velocidade da luz, a idade da Terra e a lei do karma, o conceito de alma e consciência, a reencarnação, os chakras, outros planetas, sábios e mestres, mantras e orações, e a própria existência da suprema inteligência, Deus, vem ao mundo através destes manuscritos. Cientistas e buscadores sinceros se aproximam desta literatura quando compreendem a exatidão e a perfeição de sua filosofia infalível. Chegar até os Vedas é algo que diz respeito à qualidade da consciência de cada um de nós. Porque os Vedas são a chave.